Oi gente, começando mais o vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje, como tá aí no título, é sobre essa belezinha aqui, a Canon GX6010. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo por causa do título, eu já deixo um alerta aqui que é uma resenha de uma pessoa que não entende nada de gráfica, não trabalha com gráfica rápida, muito menos entendedora de manutenção de impressoras, é só uma artesã que tem seu espaçozinho aqui e faz manualmente cadernos, planos e agendas, tá bom? Então, recado dado, vamos ao vídeo. Então vamos lá, quais foram os motivos que fizeram adquirir essa belezinha aqui? Basicamente, pra mim, foram dois. Primeiro, todas as tintas delas são pigmentadas, né? Inclusive, quando você compra, elas vêm com a tinta, normalmente, pra você fazer a carga, né, tudo bonitinho, e com os cabos e tal. E segundo, a velocidade de impressão. Eu, ano passado, vendi muito só o miolo da agenda, né? Eu tive muita procura e foi até surpreendente. Então, esse ano, eu tava pensando em investir em uma impressora que só tivesse tinta pigmentada. Mas a minha primeira ideia era pegar a minha Keno, que eu já tinha aqui, a G3160, e trocar a tinta delas. Então, eu tava pesquisando, ver em algum lugar, porque já que ela ia sair da garantia, pra fazer essa troca. Até que apareceu esse modelo aqui de recomendação lá no YouTube, e aí eu comecei a pesquisar, 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 e acabou que a gente teve uma oportunidade de adquirir ela. Então, meio que casou as ideias aí. Vai melhorar muito a qualidade dos miolos, porque é tinta pigmentada, então, tinta que não borra e também não corre risco de desbotar. Então, já é mais um diferencial de qualidade dos produtos. Em questão de papéis, ela suporta até gramatura de 275, conforme o manual. Mas a gente sabe que é o papel da marca. Então, eu vou testar aqui se ela vai puxar o 240 offset. Eu confesso que eu tô com uma dorzinha no coração de fazer esse teste, mas eu vou fazer pra mostrar pra vocês. Mas, pra mim, é indiferente em questão de outros produtos, sem ser o miolo, porque ela vai ficar exclusivamente pra miolo, tá? Agora, o fato de ser tinta pigmentada, tenho a observação de que tinta pigmentada não aderir ao gloss. Então, se eu fosse usar ela pra capa, eu teria que comprar um papel fotográfico microporoso, tá? Ele vem escrito na própria embalagem microporoso, que ele é específico pra tinta pigmentada. Ele é igualzinho ao gloss, né? Com brilho, tudo. Mas, só que ele não tem uma gramatura baixa. Pelo menos, eu não achei. Eu só achei na gramatura de 200 ou de 260. Então, pra gente que faz capa de agenda e plano, a gente costuma usar uma gramatura bem mais baixa. Então, fica inviável usar esse tipo de papel aqui. E ele também é um pouquinho mais caro que o gloss, né? O gloss, em média, você pode achar aí na faixa de 70 centavos. Na média, dependendo da marca. Esse microporoso eu achei 1,15, 1,20. Então, tem essas duas questões. Mas, pra mim, é indiferente, tá? Se eu fosse usar pra capa, eu usaria ou o offset ou o matte, né? Que a gente acha na minha gramatura mais baixa. Então, tirando essas observações aí, vou mostrar pra vocês as impressões que eu já fiz dela. Tchau. 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 E aí Bem, eu já fiz alguns testes ali Agora eu vou pegar o offset 240, tá? Vamos ver se ele vai puxar ali Aqui no tipo de mídia, né? No tipo de papel, eu vou botar papel cartão Porque eu acho que é o que mais se aproxima aqui Em relação à gramatura, né? Porque papel comum aqui só tem assim Mas eu acho que o papel, teoricamente, é mais grosso, né? O papel cartão do que o papel comum Então, vamos ver se vai puxar Já tá na configuração alta ali Vamos ver se vai puxar Ela deu um alerta ali Vamos ver Ó De boa aça Não fez força nenhuma Então Bichinha Passou no teste Mas eu não vou usar ela pra Um papel 240 não, gente Vai ser Como eu já cansei de falar, né? Vai ser pra miolo mesmo Ó Qualidade Ok No mate, né? Nem se compara Aqui foram os outros papéis que eu já testei, ó Mas Ficou bom, tá? Ficou muito bom Porque olha aqui, ó Esse daqui foi o 120 Offset 120 Eu botei na configuração de Mate Qualidade alta Aqui também Mate, qualidade alta Só que aqui é o 108 Mate 108 gramas Então Esses dois aqui Foi na qualidade mate E esse aqui foi Ali na configuração de papel cartão Depois eu posso testar aqui no mate Pra ver se vai ficar esse preto mais chapado Eu acho que ainda vai ficar melhor Mas Aqui o 120 Ele ficou aparecendo Essa trama aqui, ó Que é a fibra do Do Próprio papel Eu consigo enxergar Essa fibra aqui Que são essas Tipo listras aqui, ó Eu consigo enxergar aqui também Nessa parte aqui Então não é Impressão falhada não, tá? É a trama do papel mesmo Que evidenciou Aqui no mate ficou Muito bom, né? Perfeito Aqui ela puxou O papel 180 180 Offset 240 E aqui Foi o teste desse papel aqui Que, lembrando Uso para jato de tinta Não especifica se é pigmentado ou corante Mas pelos testes que eu fiz aqui Ele é pra A princípio Pra corante mesmo Mas ele não é Secagem instantânea, tá? Ele demora muito pra secar Demora aí quase 5 minutos Aqui vocês não vão ver na câmera Mas o cabeçote Deu uma leve raspada Aqui em cima Ó, bem aqui assim Mas eu acho que vocês não vão conseguir ver Não vai dar pra ver na câmera não Mas tá bem assim Mas muito leve Muito leve mesmo Não chegou ao ponto de tirar a tinta Sabe? Só deu uma marcação bem de leve É... Em todo ele aqui assim Ai, ai Agora deu pra ver, ó Tá vendo? A tinta não chegou a sair Ele só marcou Aqui foi na minha L1800 Que todas as tintas dela São corantes Então esperando secar Aí uns 5 minutinhos Não sai mais, né? Eu passei o dedo assim Que ela imprimiu Borrou Mas agora Ela não borra mais não Tá? Que já secou Não sai mais Aqui foi na pigmentada Só que eu botei a configuração errada Então saiu meia cinza E aqui Na configuração Tecnicamente seria certa Mas não rolou Além de não aderir perfeitamente Tem marca de rolete E ficou manchada a impressão Então basicamente é corante É... Esse papel aqui pra tinta corante Então é isso, gente Testes iniciais O papel microporoso Eu vou fazer a compra dele Ali Porque eu tinha desistido, né? Mas eu vou fazer a compra E... Assim que chegar Eu testo pra vocês, tá? Deixa só eu fazer, gente As últimas considerações Em relação à impressão sem borda Que eu esqueci de mencionar Ela não faz, tá? Pra mim não vai fazer falta Mas vale aí É... Comunicar que ela não faz Impressão sem borda Segundo O tanque dela A capacidade do tanque dela É bem maior Do que as outras canas, né? Os outros modelos aí Então o custo também Vai crescer proporcionalmente Já que o tubo de tinta Que eu costumava comprar Daquena 70ml A colorida é 135 E a preta é 170 São bem grandes, ó Então logicamente O preço vai subir proporcionalmente Então são assuntos caros, né? Ela promete um... É... Um rendimento muito bom, né? Pra custo de pressão Mas eu só vou ver isso na prática Bem mais pra frente Eu tenho ciência Que esse camamento aqui Não é barato, tá? Mas como muita gente me pediu De curiosidade mesmo De saber como que é Essa bichinha aqui Então eu tô fazendo esse vídeo Se você quiser um comparativo melhor Dela com a WF5710 Que é a da Epson Tem um vídeo aqui no YouTube Que eu vou deixar Um link Mostrando a velocidade dela A da Epson ainda ganha Então eu até brinco Que a da Epson vai voar De tão veloz que ela é, né? Porque a máquina vai sair voando Em qualquer momento Mas tem que avaliar Sua demanda Pra ver se vale a pena Pegar uma dessa daqui ou não Tá? Já que são impressores Bem caros, né? Essa daqui Ela é a metade de uma Epson Quando você compra ela Já com book de tinta instalada, né? Porque a da Epson De fábrica Ela não vem com um tanque, né? Então Aí mais um motivo Pra você avaliar bem Mas Fiz aí um vídeo pra vocês Que vocês me pediram E se ficou mais Alguma outra dúvida Deixa aqui nos comentários Que eu vou respondendo aí Nos outros vídeos No decorrer dos outros vídeos Tá bom? Então é isso Espero que você tenha gostado Deixa o seu like Se você gostou desse vídeo Se você não gostou Pode deixar também Que eu Que eu vou entender Se inscreva Se você não é inscrito Aqui no canal E Até o próximo vídeo Gente Tchauzinho 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 Tchau.